Música Me fez enquanto bate as psicose Mas dizem que a pete é bem normal Eu me pesando a mente, é more neurose Saí pra trabalhar e nem deu de aula Minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha Cometo pra mim mesmo, nunca te deixar sozinho Já acordei e refleti, tudo que eu já vivi Um choro que já chorei, um copo que já sorri Nem preciso explicar pra você, que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer, virei mestre pra tirar uma onda E as meninas que jogam fire, derrubam antes comete o saque Já avisam que elas tão online, se demore vai ter checkmate Sente essa vibe, esse som, esquece que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diário, o clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa, minha tropa nunca desistiu A livrada já tá acordada e se favelado quase não me viu Me fez enquanto bate as psicose Mãe dizem que a pele é bem normal Mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Ficente escalço no asfalto, porém com muita ambição Eu tô brincado, pai, por nunca me deixar faltar O pão e me fez um grande homem mostrando o lado também O certo de subir na vida é não cruzar em ninguém O imenso orgulho de ver aquele que batalhou Que também veio de onde eu fui e hoje é vencedor Adeus, eu faço o pedido, escuta essa oração Escuta essa pedoria, eu tô perdido no mundo E doida da criança dá pra não deixar se envolver O grave desse meu réptico do é que o da PT De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a pele é bem normal Mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Minha mãe, que não é só uma mãe, é uma rainha Prometo pra mim mesmo, nunca te deixar sozinho Hoje acordei, refleti, tudo que eu já vivi Um choro que já chorei, um copo que já sorri Nem preciso explicar pra você Que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda E as mina que joga fofare Derrubando os comete o saque Já avisa que elas tão online Se demônio vai ter checkmate Sente essa vibe esse som Esquece que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diário O fim é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa Minha tropa no quadro desistiu A livrada já tá acordada e se favelado Quase não me viu Fez em quando bate as psicose Mas dizem que a pele é bem normal Foi pesando a mente, é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Ficou descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado Vai por nunca me deixar faltar O mal e me fez um grande homem Mostrando o lado também O certo de subir na vida É não pensar em ninguém E meu orgulho de ver Aquele que batalhou Que também fez de onde eu fui E hoje é vencedor Adeus eu faço pedido Escuta dessa oração Sabedoria Tô perdido no mundo E do que da criançada Pra não deixar se envolver No gravo desse meu réptico É tudo a perder Música Música Ah, 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 ah